Num belo dia de sol, um príncipe muito vaidoso e soberbo de sua nobreza saiu para caçar em uma floresta distante. Ele estava acompanhado de uma grande comitiva de cavaleiros, guardas e servos, que o seguiam com admiração e temor. O príncipe se sentiu dono do mundo, pois tinha riquezas, poder e beleza. Ele não se importava com os pobres, os fracos e os humildes, pois achava que eles eram inferiores e indignos de sua atenção. Ao atravessar uma estrada, ele avistou um homem pobre que morava na rua, sentado à sombra de uma árvore. O homem segurava uma caveira em suas mãos e a observava com curiosidade e respeito. Ele não percebeu a aproximação do príncipe e da sua comitiva, pois estava focado em seus pensamentos e o príncipe ficou furioso ao ver que o homem não lhe prestou nenhuma reverência, nem mesmo olhou para ele. Ele achou aquilo um insulto. A sua majestade, com toda autoridade e toda arrogância, desceu do cavalo e se aproximou do homem pobre que morava na rua. Ele gritou com ele, dizendo, Seu miserável, levante-se imediatamente, quando por você passar o seu grande senhor e príncipe. Mas antes que eu mande castigá-lo por sua insolência, me responda, o que você vê de tão interessante nessa caveira tão suja e inútil, que chega a distraí-lo tanto? Enquanto por você passa o seu grande príncipe, o homem pobre que morava na rua, levantou os olhos para o príncipe e viu nele um jovem orgulhoso e cruel, que não sabia nada da vida. Ele sentiu pena dele e respondeu com toda serenidade, Me perdoe, senhor, eu não quis ofendê-lo, nem desrespeitá-lo. Eu estava tentando descobrir se esta caveira tinha pertencido a um homem pobre que morava na rua, ou a um nobre príncipe, pois por mais que eu analise, não consigo distinguir de quem seja essa caveira. Esses ossos não conseguem dizer nada. Então eu não sei dizer se deveria me ajoelhar ou permanecer sentado diante desse crânio anônimo. O príncipe ficou sem palavras ao ouvir a resposta do homem pobre que morava na rua. Ele percebeu que ele tinha razão, que ele era um tolo por se achar superior aos outros. Ele voltou para o seu cavalo e prosseguiu o seu caminho, mas a caçada naquele dia não teve mais nenhum encanto. Ele não imaginava que a lição da caveira conseguiria abalar o seu orgulho, fazendo-o refletir profundamente. Moral da história, esse conto nos leva a refletir sobre a importância da humildade e sobre como a vaidade e o orgulho podem cegar as pessoas para a verdadeira essência da humanidade. Podemos traçar paralelos entre essa história e diversas passagens bíblicas, que enfatizam a necessidade da humildade e do respeito ao próximo. Primeiramente, podemos recordar as palavras de Jesus em Mateus 23, verso 12. Quem se exalta será humilhado e quem se humilhar será exaltado. O príncipe, ao se considerar superior aos outros, acabou sendo humilhado pela sua própria ignorância e arrogância. Ele pensava que a caveira era algo inútil e sujo. Mas o homem pobre que morava na rua, com sua humildade, percebeu a igualdade de todos perante a morte. Essa igualdade é um lembrete de que, independente da nossa posição social, somos todos mortais e, portanto, iguais diante de Deus. Outra passagem bíblica que se relaciona com essa história é a parábola do bom samaritano, encontrada em Lucas 10, do verso 25 ao 37. Nessa parábola, um samaritano humilde e bondoso ajuda um homem ferido à beira da estrada, enquanto os líderes religiosos passam sem prestar socorro. A verdadeira grandeza não está em nossa posição social ou religiosa, mas em nossa capacidade de amar e servir ao próximo, independentemente de sua condição. O príncipe, ao menosprezar o homem pobre que morava na rua, agiu como os líderes religiosos insensíveis da parábola. A história também nos lembra das palavras de Paulo em Filipenses 2, do verso 3 ao 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O príncipe, com a sua vaidade e arrogância, só se importava consigo mesmo e com sua posição. Ele não considerava os interesses ou os sentimentos dos outros. O que o levou a ser confrontado com a realidade de sua própria insignificância diante da morte? Essa história também nos faz refletir sobre a parábola do rique do Lázaro, presente em Lucas 16, do verso 19 ao 31. No caso do príncipe, ele estava cercado de riqueza e luxo, enquanto o homem pobre que morava na rua sofria na miséria. No entanto, na parábola do rico egoísta que ignorava o mendigo Lázaro, acaba um tormento. Enquanto Lázaro acaba consolado nos braços de Abraão. Isso nos lembra que nossa verdadeira riqueza não está nas posses materiais, mas em nossa compaixão e solidariedade para com os necessitados. Essa história também nos lembra que a humildade não é uma fraqueza, mas uma virtude poderosa. Ao reconhecer nossa própria vulnerabilidade e limitações, nos tornamos mais compassivos e solidários com os outros. A humildade nos permite transcender as barreiras artificiais que criamos com base em status, riquezas ou poder, e nos conecta com a humanidade em sua forma mais pura. Finalmente, a história nos incentiva a questionar nossas próprias noções de superioridade e inferioridade. Quando nos vemos como superiores aos outros, podemos perder a oportunidade de aprender com as experiências e perspectivas dos que estão ao nosso redor, como a caveira na mão do homem pobre que morava na rua. A vida e a morte nos lembra da nossa igualdade fundamental com os seres humanos. Em última análise, a história do príncipe arrogante da lição da caveira nos convida a praticar a humildade, a compaixão e o respeito mútuo. Ela nos recorda que a verdadeira grandeza não reside na posição social, na riqueza ou na aparência externa, mas na maneira como nos tratamos ou os outros, ou vivemos nossas vidas com compreensão e empatia. Portanto, que possamos todos aprender com essa história e buscar a humildade como uma virtude que nos conecta uns com os outros e nos leva a uma compreensão mais profunda do significado da vida e da morte. E lembre-se, sempre dessa frase, se muitos querem te humilhar, então você está no caminho certo. Obrigada por compartilhar essa história. Comente o que mais te tocou nessa história. Deixe o seu like e se inscreva no canal Mundo Revelado. E compartilhe com seus amigos. Até a próxima e que Deus abençoe a todos vocês.